Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a Cogna, sim, sobre a Croton e sobre a Vasta, rapidamente na parte fundamentalista, vocês que me pediram aqui, já está no pipeline do Clube dos Dividendos. A Irani, pedida lá ao vivo e a cores na plataforma do TC, no TC News, onde eu participo todos os dias ao vivo lá. Então sim, tem Irani logo logo, pessoal, mas esse vídeo aqui é Cogna para atender um outro inscrito. Então a gente vai comentar sobre a receita da Croton, especificamente, depois da Croton Medicina, que são as... esse vídeo aqui vai ter um nuance, um viés, copo meio cheio para a Cogna, tá? E passamos para a Vasta, que cresce assustadoramente, tá? Essa aqui é a vinda de crescimento da Cogna, sem dúvida nenhuma, com a possibilidade de governo, tá? De receita vindo de contratos públicos, tá? Com rede de ensino público. Então de olho na Vasta, de olho na tecnologia da Cogna e nas suas plataformas educacionais, que sim, tem patentes, tem margem maior, é software. Então também a Cogna sendo tecnologia, por que não? Terminamos com a e-bixida da Vasta, e aí sim a segmentação de receita, o que a Vasta já tem de participação na receita total. Bateu não o CDI na época áurea, e agora temos de volta o Fies, e terminamos com análise técnica, pessoal. O gráfico aqui para você, holder, para você, turnarounder, para você, tático, certo? Todos os gostos aqui contemplados, assim espero. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, então a gente volta aqui para o começo. Passo pelo disclaimer, convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Quem ainda não tem, pessoal, o escritório de investimentos, assessoria personalizada, na descrição o Clube dos Dividendos agora tem escritório oficial. Nós temos o escritório físico da Genial Investimentos, parceria com a Genial, em Jundiaí. Eu participo da dinâmica do escritório, sem dúvida nenhuma. Então se você quiser dar uma força, estiver buscando aí um escritório com corretagem, quem quiser brigar por benefícios, Bruno, pô, me dá esse benefício, veja lá, eu diretamente posso entregar esse benefício, posso lutar para você para entregar esses benefícios. Então deixem sempre um comentário, mas principalmente enviem e-mail para mim, pessoal, clube.dividendos.com, caso você queira lutar por benefícios, ou quiser abrir conta, já gostou dos benefícios, pessoal, o link na descrição para vocês abrirem conta com a gente da Genial. Pois bem, pessoal, vamos começar com a receita. Então a gente vê que o copo meio cheio está na parte da evolução da receita, está no filme recente da Croton. Então sai ali de déficit, após pandemia ou durante pandemia, vamos assim colocar, em 2020, 2021. A gente vê aqui embaixo no último gráfico, esse déficit evoluindo para a receita, receita positiva. Então a empresa que teve na sua estratégia diminuir os campos e tentar cada vez mais investir na Croton Medicina, que tem maior capilaridade em termos de margem líquida. Então você tem um range maior de margem e um range menor, é uma variação menor de desistências. Então é um curso muito querido pelo setor de educação, que vê pós-eleição do Lula, a volta do Fiesa. Então esse crédito subsidiado, esse acesso ao crédito também ajuda bastante. E o pós-pandemia, vamos assim dizer, ajuda os campos e ajuda a parte mais forte da Croton, que é a Física. A Croton fisicamente é a maior empresa de educação do Brasil. Então a receita da Croton cresceu 11,8% em comparação a 2022, mesmo trimestre. Então é bem importante esse crescimento e não está vindo aliado a um aumento maior do que o crescimento das despesas, do custo para reter o aluno, do custo para trazer o aluno. Então a Croton vem aí num bom processo de evolução, vai se transformar na melhor empresa da bolsa. Pessoal, não acredito, tá? Mas dentro daquilo que foi de 2016 até 2021, pessoal, ela melhora, está melhor. Merece um valuation mais agradável, tá? Bacana. Depois a gente vai para a Croton Medicina, que vem crescendo muito, tá? Muito mais do que a Croton cheia, vem a Croton Medicina. Então tem aqui um dedo da administração, um dedo da estratégia da companhia. Estamos falando aí de um EBITDA recorrente da Croton média de 50% de crescimento aqui embaixo, pessoal. Segundo o 3,22 para segundo o 3,23. No semestre, 55%. Comparativo 23,22. Então é um importante crescimento. De novo, pessoal, é essa análise aqui que copa o meio cheio para vocês que gostam do setor de educação para investir, tá? Então o ticket médio é maior, tá? Nós tivemos aí uma facilidade, ou pelo menos um repasse, tá? Da inflação sem ter muita resistência. Por quê? Quem faz Medicina, pessoal, geralmente tem um poder aquisitivo maior. Então aqui está o repasse da inflação com facilidade. Certo, pessoal? Então ali, setor de educação, Croton Medicina crescendo bastante, própria Croton também crescendo. Quando a gente vai para a Vasta, que é a parte de tecnologia, são softwares, tá? Com atenção, pessoal, nos próximos trimestres. Acho que a parte mais legal da videoconferência é essa conexão entre as licitações, os contratos com iniciativa pública, tá? Então esse software pode ser disseminado para a iniciativa pública, onde tem muito, muito, muita avenida de crescimento, pessoal. O mercado é muito bilionário, tá? Muito maior do que o privado, por exemplo. Então a receita da Vasta já cresce bastante, com poucos contratos com a linha pública, mas já cresce, tá? 43% aí, 2022, 2023, segundo o TRI, tá? E 21% no ciclo aí, no semestre, 22, 23. Então esse crescimento é onde eu olharia com mais carinho, tá? Porque aqui tem maiores margens, tem patente, tem barreiras de segurança, tá? E eles estão muito aqui, ó, conectados com os contratos, com os contratos business to government, né? Com o governo, venda de soluções educacionais para governos estaduais e municipais. Então essa passagem aqui da Croton, pessoal, pode ser uma mudança de chave. A Vasta, que já tem ações negociadas nos Estados Unidos, ADRs, tá? Então acho que é interessante olhar para essa avenida de crescimento aqui da Croton. De novo, copo meio cheio. Então nós vamos ter aí a Vasta crescendo no EBITDA recorrente 971%. Trimestre contra trimestre, pessoal. É um absurdo. É um absurdo. E no ciclo semestral, 21%. Então é um crescimento bem interessante. A nova safra de 2023 foi bacana. Por isso que, mesmo reportando um prejuízo no segundo TRI, vocês viram que as ações não se depreciaram, né? Não foi aquela depressão. Com o preju pós-lucro. Hoje a Vasta compõe aí 940 milhões. Deve aumentar muito esse ano. Já passou de B, como vocês viram, no semestre. Então ano que vem essa composição vai estar maior. Da Vasta, sem dúvida nenhuma. E seria ali onde eu teria mais atenção na análise dos resultados da Cogna. A avenida de crescimento. Enquanto a Croton quer menos é mais. Diminui com mais eficiência, mais retenção. A Vasta só quer aumentar. Só quer vender. E principalmente as vendas de subscrição, né? São aquelas assinaturas. Com margem interessante. De novo, barreira de Porter. As cinco forças de Porter. A Vasta tem um negócio melhor, tá? Bateu o CDI, pessoal? Olha, no auge bateu, tá? Mas assim, não é um setor fácil. Muito cíclico. Demanda muito otimismo com PIB, principalmente. Programa desenrola. Crédito subsidiado, FIES. Tudo isso ajuda muito o setor, pessoal. Ajuda muito o setor. Então crédito é vida para a faculdade. Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. E na maior parte do mundo. A não ser em países que tem educação universal também superior, tá? No mais, tenho aqui a Cogna. Sempre atenção. Mas o cenário atual é muito melhor do que o cenário de três anos atrás. Muito melhor. Certo, pessoal? Vamos lá. Olhando aqui para o Price Action, nós tivemos pós-FIES. Um único fluxo de queda, 60%. Quem acompanha o canal já sabe, né? É o fluxo que eu caço. E recentemente, aqui, né? Caiu 60%. Pessimistas, pessoal. Tem que chutar quanto para baixo? 60%. Tá? Você está achando que a Cogna vai retrair antes de subir? Ou sei lá, sua tese? 60% de queda. É isso que ela faz. A última queda, para não dizer 60%, pessoal, Foi de 50,57. A última queda. Tá? Para não dizer que foi 60% ou 59%. Beleza? Então, entre 50% e 60%, pessoal, Vou lá. É normal. Tá, Cogna? É o natural. Qual que é o meu cenário base, pessoal? O desconto para o terceiro trimestre, Que vai estar devido ao prejuízo e Algumas incertezas em relação a fiscal brasileiro Podem fazer a curva de juros abrir e bater nela? Tá aqui, ó. 2,48. 2,18. 2,2. Esse é o meu cenário base Para que ela atinja, para mim, no mínimo, o IPO. Que é 3,99, 4,4, 4,23. Ali é alvo final para mim e fim de desconto. Bom, pessoal, é o fim de desconto. Inclusive, culmina também com a mínima Ou próximo de mínima da pandemia. Então, se você não acha, Se você acha, perdão, Que nós estamos hoje, em 2023, de maneira geral, Não micro, né, Olhando para a Cogna, idiosincraticamente, Mas para o setor como um todo. É um cenário macro melhor, Juros está caindo, Incentivos do governo, tá? Nós deveríamos, no mínimo, estar melhor do que 2020. Pandemia, tudo fechado, sem incentivo, né? Então, se você acredita que, pelo menos, 2020 é alvo para se atingir, O IPO está lá, 2020 mínima está lá. Então, muitas confluências aqui Para a região do 3,99, 4,4, 4,23. Lá é o meu destaque, pessoal. Quem está pessimista, não tem problema, Não é o meu cenário base. Quem está pessimista, tem destino. Tem. Igual a Magalu, nos dois e pouquinho lá, Não é cenário base, mas tem destino. Que destino é esse, pessoal? Aqui, ó. 1,48, 1,21. Tem 1,69 também. Não tocou. Caprichosamente. Tá? Não é só 60% de queda. É 60, descansa, mais 60. Então, é 120% de queda. Certo, pessoal? Então, essa seria a minha expectativa ali Para quem está negativo. Não é o meu caso. A partir deste ponto aqui, Eu acredito que ela, Apesar de não ter um super FIES, Tem o ciclo monetário aliviando, tá? E a Vasta, coisa que ela não tinha Há pouco tempo atrás. Então, a Vasta tem bom crescimento Nessa expectativa. Então, eu acredito que ela retorne Aos 2,48, Sem problema nenhum. E avance Os 3,99, 4,23, 4,4. Eu, Holder, nesse momento, pessoal, De mil reais, Pô, estava ali na casa dos 700, 600, Guardando 300, 400, Ou até metade disso, Do meu aporte. Na expectativa dos 2,48, Pelo menos. 2,18, 2,2, Seria ali, O creme de la creme, Porque é basicamente 60% de queda. Se a gente voltar aqui Para a casa Dos 2 e pouquinho, Perdão, pessoal, Não vai dar 60%, Vai dar 45% de queda. Quem está acreditando em 60%, Aí sim, Vamos para os 1,48. Então, quem tem a manutenção Da tendência de queda, 1,48, pessoal. 1,48, 1,21. Quem acha que mudamos o comportamento, A gente fica entre 2,48, Que já vai ser 30% de queda. 2,18, 40% de queda. 2,2, 45% de queda. Então, é nesse cenário Que eu especulo para a Cognito. É uma mudança, Porque o macro mudou para ela, Principalmente na ótica fiscal. A ótica fiscal ajudou bastante, E a própria companhia Deu uma enxugada nos seus custos. Isso facilita bastante Ela se apreciar No curtíssimo prazo. Essa, então, É minha análise da Cognito. Pessoal, ativem as notificações aí, Porque vem logo, logo O vídeo também da Irani. Tchau, tchau, pessoal.